Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cigano Igor O nosso tema de hoje é O Tarot revela tudo sobre o afastamento de vocês Vamos ver o que o baralho cigano vai revelar, tá? Falei o Tarot revela, mas é o baralho cigano revela Vamos ver o que o baralho cigano vai revelar sobre o afastamento de vocês Só preciso que você traga pra cá a energia de vocês, tá? Para que possamos descobrir tudinho Eita, o baralho novo tá caindo Vamos ver aqui O que vai ser revelado sobre o afastamento de vocês, tá bom? Lembrando que é uma tiragem com várias energias Então adapte aí a sua situação, tá bom? Mentaliza, por favor, a sua vida Mentaliza, por favor, coloque a sua energia aqui Vamos lá 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7 Mais duas cartinhas aqui 7, 7 Vamos ver, gente, o que o baralho cigano vai revelar sobre o afastamento de vocês E sobre a situação de vocês Lembrando, é uma tiragem para várias energias, tá? Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas De segunda a sábado, tá bom? Agora a resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo Ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá? E também temos a consulta completa, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa, ok? Então, vamos lá? Coloque o seu nome na corrente de oração A oração é feita hoje com a cigana Sara, tá, pessoal? Cristal roxo Vamos saber o que o baralho cigano revela Sobre a separação de vocês Sobre o afastamento de vocês Vamos saber tudinho aqui, hein? Traz pra cá a sua energia Traz pra cá a energia dessa pessoa Mentaliza, mentaliza Então, vamos saber agora sobre a situação de vocês Sobre esse afastamento entre vocês Deixa eu acertar aqui pra ficar melhor Pronto Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, hein? Bom, vamos lá, pessoal Aqui é falado o seguinte, sobre o afastamento de vocês A energia que tá aqui É que essa pessoa está se rendendo sobre esse afastamento A pessoa está sentindo a sua falta A pessoa hoje já carrega uma energia Aonde sabe que tem que escolher uma direção Essa pessoa não aguenta mais ficar onde está Se essa pessoa está com alguém, não está bem, está mal E sabe que o que ele ou ela deseja tem a ver com você E essa pessoa não consegue mais ficar sem você Esse afastamento de vocês Deixa essa pessoa em uma situação difícil Essa pessoa não está passando por uma situação boa Por quê? A pessoa entende, tá? Que foi egocêntrica Que foi uma pessoa Que não foi uma pessoa leal Você que não foi uma pessoa confiável Então essa pessoa hoje Já está te dando uma certa vitória por rendição Essa pessoa entende que não era pra ter separado de você Ou se afastado de você Pra quem estava conhecendo alguém A pessoa se afastou Mas o mais legal sobre esse afastamento É que aqui fala que vocês vão ter uma nova chance Tá? A maioria das energias fala que vocês vão ter uma nova chance Uma nova oportunidade Essa pessoa aqui Vai realmente colocar um ponto final Na situação que está afastando vocês No motivo que está levando com que essa pessoa Se afaste de você Essa pessoa vai dar algum tipo de finalização nesse motivo Essa pessoa vai passar por uma grande virada Uma grande reviravolta aí Que se já não está passando Pra algumas pessoas Essa pessoa já está passando por isso, tá? Aonde essa pessoa está mais fria Ou frio Parou, refletiu E entende que é necessário fazer uma mudança na vida Essa pessoa passou por algum tipo de reflexão Aonde fez essa pessoa entender o que ele ou ela quer pra ele Ou pra ela nesse momento E essa pessoa quando fez essa reflexão Entendeu que gosta de você Que tem amor por você E está arrependido por algum tipo de mal Que possa ter cometido com você Então esse afastamento De uma certa forma Foi até bom Para que essa pessoa possa realmente te valorizar E essa pessoa na carta sete de ouros fala Que vai trabalhar duro Se dedicar Na situação de vocês Para que possa superar Algum tipo de obstáculo Que possa impedir vocês Ou seja O que estiver atrapalhando O que estiver fazendo Vocês se manterem afastados Essa pessoa vai resolver Para poder realmente Se permitir A ter uma segunda chance Com você Uma chance de aproximação Aqui fala Que essa pessoa vai superar os obstáculos E vai sim Equilibrar as coisas Vai eliminar as dúvidas E vai se permitir Vim atrás de você Essa pessoa só tem medo Como vai ser a sua recepção Se você vai demonstrar mágoa Se você vai aceitar Vai jogar coisas na cara E isso que dificulta um pouco Por isso que às vezes Essa pessoa Demora tanto A tomar algum tipo de decisão Mas para a maioria das energias aqui O baralho cigano revela Que você vai ter bons resultados Você demorou Para outras pessoas Demorou bastante Para outras nem tanto Mas aqui fala Que você vai ter O que você quer A espiritualidade Trazendo para você Momentos De estabilidade No amor Cura para o seu coração Cura para o coração da pessoa E é falado Que você vai viver Momentos De amor Felizes Duradouro Ou seja Relacionamento duradouro Com a pessoa Que você Tanto deseja Demorou Para algumas pessoas Vou repetir Mas agora Essa pessoa Vem de uma forma Mais gostosa De uma forma Aonde essa pessoa Vem para permanecer Não para ficar Indo E vindo Para você que está Conhecendo uma pessoa Essa pessoa Que você estava conhecendo Deu uma sumidinha Mas volta A aparecer Em seus caminhos Para vocês Darem continuidade A esse Relacionamento Essa amizade Colorida Que estava Virando um relacionamento Aqui só pede Para que você Não permita Que ninguém Fique fusticando A sua vida Que ninguém Fique se intrometendo Aqui é falado Também Que muitas coisas Quando é feito Sem ninguém saber Funciona com mais rapidez Então entenda Essa pessoa Não gosta De cobrança Então não faça Cobrança A oportunidade Vai vir Eu vejo aqui A honestidade Vai prevalecer Então aproveita Esse momento Também Seja honesta Seja honesto Quando você tiver Essa conversa Com essa pessoa Que vai ter Essa oportunidade Coloque Tudo No prato limpo Diga o que você Quer O que você deseja Só não faça Cobrança Porque cobrança Não é legal Ninguém gosta De ser controlado Ou controlada Tá bom E pare De reclamar da vida Se você tem esse hábito Pare de reclamar da vida A vida é maravilhosa A vida está aí Para ser vivida Tá bom A espiritualidade Fala Que esse afastamento De vocês Está com os dias contados Logo logo Você vai ter Essa grande surpresa Nos seus caminhos E vejo você Muito feliz Com os momentos Que virão Tanto para quem Teve alguém Um relacionamento sério Que se afastou Ou para você Que está conhecendo Essa pessoazinha Que mexeu De uma certa forma Com seu coração Momentos bons Estão vindo Na espiritualidade Não mente É rapaz Sigando Igor Veio revelando Tudo aqui Ficou bem interessante Essa tiragem Mas Aquele negócio Que eu estou Dizendo para você Se você achou Que não combinou Por você Tudo bem Calma Participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Para o povo cigano Coloca o seu nome Para a cigana Sara Para que a cigana Sara Traga para você Prosperidade Amor Realização Eu pergunto Eu pergunto para você Você permite Que o povo cigano Mude a sua vida Você quer prosperidade Você quer amor Você quer saúde Você permite Que o povo cigano Tome conta Da sua vida É só você falar Eu permito E você verá A mágica acontecendo Salve o meu povo cigano Obtchau Salve o povo da boa fé Cristal Da cor vermelha O baralho cigano Responde Tudo Tudo Sobre a separação De vocês Como essa pessoa Está agora Tá Mentaliza Traz a energia Desse ser humano Para cá Tá Vamos ver aqui O que o baralho cigano Vai responder Para você Cigano Igor aqui Falando com vocês Deixe o seu like Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo À medida que você compartilha O YouTube entende Que você está gostando Do nosso canal Bom Para você Que escolheu O cristal da cor vermelha Aqui é falado O seguinte Para você Tá É Notícias De estabilidade Chegando para você Tá Oportunidade Que você aguardava Chegando até você Aqui fala Que esse afastamento Tá É um afastamento Que de uma certa forma Foi bom para você Por quê? A espiritualidade Está trazendo para você A oportunidade De ter um relacionamento Novo também Pode ser Com uma pessoa nova Ou com a pessoa antiga Mas aqui Para muitos de vocês A espiritualidade Está botando alguém novo Nos seus caminhos Tá Para a maioria das energias Eu vou falar primeiro Para esse alguém novo Que a espiritualidade Está falando aqui Aqui é falado Que você vai ter sim A oportunidade De encontrar o seu amor Alguém novo Chegando nos seus caminhos Uma pessoa Que acabou o relacionamento Está passando Uma fase difícil Você vai saber disso Tá Ou uma pessoa Que está acabando O relacionamento Tá bom Para muitos Você pode estar Já se envolvendo Com essa pessoa Pode ser um triângulo amoroso Essa pessoa está se separando Para ficar com você A carta 3 de copas Fala de triângulos amorosos Fala de chance Fala de chance De um novo amor Tá Se a sua situação Não envolve Um triângulo amoroso Um quarteto Beleza Mas o importante É a mensagem Que está sendo falada aqui Que você vai viver Um grande amor Com uma nova pessoa E que vai mexer Muito com você Essa pessoa Você acabou de conhecer Ou está conhecendo Aqui é falado Que você vai vivenciar Um relacionamento Maravilhoso Não tenha dúvidas Tá Esse movimento Emocional Vai fazer Para você Vai trazer para você Um grande potencial Eu vejo aqui Um relacionamento seguro Um relacionamento forte E você vai ter que fazer escolha Entre essa pessoa E a pessoa do passado Porque a do passado Também volta Eu já vou falar logo logo Mas o mais importante aqui Que a sua vida amorosa Vai dar aí Vai ter uma continuidade gostosa Realmente A espiritualidade Trazendo para você Esses momentos maravilhosos Que você Estava precisando passar Não é? E aqui Não é balela A espiritualidade Quando faz Faz bem feito Cara É muito legal isso Né? Eu vejo aqui O convite Para ter relacionamento sério E isso vai te fazer muito bem Você estava Espera do seu amor Espera de alguém Que te valorizasse E aqui é falado Que logo você vai estar Vivendo essa felicidade Tá? Pode ter certeza Você vai viver Essa felicidade Com essa pessoa nova Dois de paus Dois de paus Fala que Você vai viver Essa paixão Essa paixão Vai fazer você Superar alguma Relação Que te fez mal Entendeu? E vejo você Totalmente feliz Nos próximos dias A carta oito De copas Fala Que você vai se movimentar E um novo ciclo Começa na sua vida Onde você vai Renovar A sua vida Amorosa Logo logo Você vai ter Boas notícias Na área Do amor Muito forte Essa revelação Para você Que estava Querendo Ou está querendo Que alguém do passado Retorne Para os seus caminhos Essa pessoa Vai sim Te procurar Vem sim Essa reconciliação Com esse ser humano Eu vejo Que essa pessoa Tem saudade De você Esse afastamento Está mexendo Com a cabeça Dessa pessoa Só que também Aparece alguém novo Para você E você vai ter que escolher Entre essas duas pessoas Só que essa pessoa Do passado Está sentindo Muita sua falta Tem muita saudade Tem muito desejo E vejo Essa pessoa Querendo estar com você E por querer Tanto estar com você Essa pessoa Vai se movimentar Com rapidez Porque essa pessoa Já planeja Se movimentar Para poder Te surpreender Nos próximos dias O mais importante Que é falado aqui Que a sua vida amorosa Vai entrar no eixo A espiritualidade Está organizando A sua vida amorosa Então Esse afastamento Que você está Vivenciando Essa falta Que você está sentindo Desse ser humano É uma falta Momentânea Bastou você ter fé Você acreditar No seu potencial E a espiritualidade Vai trazer para você Tudo que é seu Por direito Tudo que é seu De verdade Então entenda O seu potencial vermelho Trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Coloque o seu nome Aqui para a cigana Sara Participe da corrente De oração A corrente de oração Tem ajudado tantas As pessoas Sabe Eu pergunto Você permite Que o povo cigano Traga prosperidade amorosa A prosperidade financeira Se você permite Coloque nos comentários Eu aceito Eu permito Eu recebo É assim que se fala Tá bom? Vamos agora Para o cristal amarelo O baralho cigano De hoje Vai revelar para você Tudo sobre o afastamento Como a pessoa está Ou Se a pessoa Sente a sua falta Se não sente Mentaliza aí Traz para cá A energia do ser humano Mentaliza Eu sou o cigano Igor E você? Quem é? Fala nos comentários aí Quem é você? Bom Para você que escolheu aqui O cristal dourado Tá? A cigana Sara Através do povo cigano Está trazendo para você O seguinte Nove de ouros Nove de ouros Simplesmente Quer dizer o que? Momentos favoráveis Estão vindo para você Em relação ao seu afastamento Momentos favoráveis Estão vindo em relação a você Você está de bem com você mesmo E agora você está no caminho certo Para alcançar o seu objetivo Você vai ter felicidade Com a pessoa que se afastou de você Não tenha dúvida Tenha confiança Vem um período favorável Onde você vai colher os frutos Tá? Desse relacionamento que você tanto deseja A pessoa vai querer um compromisso sério com você ainda Tá? Se você está solteira também Ou solteiro Quer dizer que vai aparecer um novo amor para você aí Logo logo Tá? Aqui é falado Aqui é falado na carta Cinco de copas para você Que essa pessoa Tá? Que você trouxe para a mesa de jogo Sobre o seu afastamento Para muitos Essa pessoa te traiu Tá? E essa pessoa Hoje se arrepende muito Essa pessoa chora Por quê? Como essa pessoa te traiu Também está sendo traído Ou traída E isso faz com que a pessoa Colha de uma certa forma Aquilo que fez com você Para quem sabe Que essa pessoa está com alguém É por pouco tempo Esse ser humano está entrando no processo de separação Ou vai entrar no processo de separação Nos próximos dias Mas o que eu venho falar para você É que essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeito Está vivendo um momento de decepção E um sentimento de culpa Que está perturbando a mente Desse ser humano A espiritualidade fala Que você logo logo vai ter notícia Sobre isso que eu estou falando E vejo algo acontecendo com rapidez Que vai chegar para você Através de uma notícia inesperada Que você vai saber ainda Que essa pessoa gosta demais de você E essa pessoa vai te fazer um convite Ou alguma outra pessoa vai te convidar Porque como eu falei Tem uma nova pessoa entrando em seus caminhos também Um convite você vai receber para sair com alguém E você vai gostar bastante Vai ser bem gostosinho Esse momento na sua vida A pessoa que te deixou está realmente mal A vida está sendo levada de forma errada Parece que você jogou algum tipo de praga nessa pessoa Ou realmente a espiritualidade A espiritualidade meteu a mão para poder te defender As suas orações estão sendo ouvidas pela espiritualidade E fala que já tem gente se metendo aí Para poder te ajudar A Cigana Sara Através do Baralho Cigano Fala para você também da seguinte forma Você vai receber essa comunicação E essa comunicação vai fazer com que você tome algum tipo de decisão Para que você tenha coragem de ir atrás dessa pessoa Ou coragem para receber essa pessoa Adapte a sua situação Cada caso é um caso Mas algum tipo de decisão você vai ter que tomar Ou você vai escolher a pessoa do passado A pessoa do futuro Do presente Independente disso você vai tomar algum tipo de decisão Essa é a mensagem que está sendo entregue a você Não entre em discussão Aqui fala para você continuar da forma que você está Com essa paciência, com essa sabedoria Que isso está te fazendo bem E a espiritualidade está trazendo para você O que é seu por merecimento A carta As de Ouros fala que você vai ter uma nova oportunidade Ou é de emprego, ou é de trabalho, ou é na área financeira, ou é amorosa Mas aonde você vai realizar o seu desejo Cada pessoa tem um desejo Uma tiragem para várias energias Mas esse seu desejo vai ser realizado também nos próximos dias E sobre o afastamento Que é o tema Essa pessoa Se você ainda deseja Você vai ter Entendeu? Ou se você deseja um novo amor Você vai ter um novo amor Mas aqui fala de realizações de desejo Como o tema é sobre a pessoa que se afastou Você vai ter essa pessoa A maioria das energias Cranam ainda para que tenha essa pessoa Então o que você está clamando Você vai ter Notícias chegarão para você E essa pessoa vai querer renovar Esses momentos com você Que vocês vivenciaram, tá bom? A Cigana Sara No Cristal Dourado Revelou isso para você Se você gostou Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilha esse vídeo Deixe o seu nome Na corrente de oração Para Cigana Sara Você do Cristal Dourado Quero lembrar vocês Da promoção de 5 perguntas Resposta via Gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo Olha que gostoso Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa E temos também Consultas completas Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe o vídeo Vamos agora para o Cristal Rosa O Baralho Cigano de hoje Revela Sobre esse afastamento Cadê essa pessoa? O que se passa Na vida desse ser humano? Cadê? Cadê a pessoa? Esse ser humano Que você trouxe Para a mesa de jogo É uma pessoa Que está Em um relacionamento Onde essa pessoa Mendinga amor E essa pessoa Não quer mais fazer isso Essa pessoa Ainda tem vontade De ter você Exexualmente Essa pessoa Está pensando em você Eu vejo Essa pessoa Nos próximos dias Ou até semanas Querendo te seduzir De novo Essa pessoa Pensa em você De uma forma boa Porque Está carregando arrependimento Essa foto sorrindo Não me interessa Exu Mas a pessoa Está sofrendo Entendeu? E vejo Que essa pessoa Já planeja Alguma coisa Que vai te surpreender Tá? Vejo essa pessoa Aí Mudando E te mostrando Que você tinha razão A pessoa Está com mais compreensão Que você tinha razão Em determinadas coisas Tá? Algum tipo De fofoca Vai chegar No seu ouvido Aí Relacionar Dessa pessoa E você vai se sentir Vitoriosa Ou vitorioso Algo vai ser Falado pra você Que vai te deixar Muito bem Tá bom? E você vai descobrir Que alguém mentiu Pra você aí Aí as coisas Vão começar A se encaixar Você e essa pessoa Que se afastou Vocês vão ter Uma conversa Franca E essa conversa Vai ser muito positiva Eu vejo Essa conversa Realmente Refazendo Revelações Aí Que vai fazer bem Pra vocês E vejo Que esse distanciamento Aí Vai acabar Pra algumas pessoas Porque depois Dessa conversa Você vai ter Momento de reflexão E esse momento De reflexão Vão fazer você Sair da tristeza Tá? Falo pra você Gente Esse afastamento Foi pela mente Essa pessoa Gosta de você E você está No caminho certo Pra ter essa pessoa Novamente Vem notícias Favoráveis E amor retribuído Essa pessoa Entende Que tem assuntos Inacabados Com você E essa pessoa Vai ter sim A pretensão De vir atrás De você Essa pessoa Pretende Tá? Entende Que vai vir Atrás de você Vai evitar Conflitos Vai evitar Discussões Porque essa pessoa Quer fazer As pazes Esse ser humano Vai buscar Informação Suas Vai se reaproximar Tá? E vai querer Fazer as pazes Vai querer Demonstrar Pra você Que você Sim Tem um lugar Guardadinho Guardadinho Um lugar vago No coração dele Ou no coração dela Essa pessoa Se aproxima De você Nos próximos dias Tá? Cigano Igor Trouxe mais uma Super tiragem Pra você E eu só peço Que você Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Para que você Seja notificado Ou notificada Toda vez Que um vídeo novo Estive no ar Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Das pessoas Que você Quero bem Tá? Se você permite Que o povo cigano Mude a sua vida Traga prosperidade amorosa Prosperidade financeiras Traga saúde Traga caminhos Traga limpeza Peça agora Coloca o seu nome aí Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like